Olá! Desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. Lene Sensitiva foi em um podcast e fez previsões. Falou do Bolsonaro, do Lula, das eleições e muito mais. Roda o vídeo da Lene e peço que assista até o final. Polêmica agora. Previsão é aquela previsão que precisa, porque impacta na vida de muita gente. Então vamos lá. Eleições 2022. Gosto desse assunto. Eleições 2022, teremos muitas mortes. Mortes? Vai ter. Mas entre os candidatos, os envolvidos diretos? Também. E o presidente do Brasil vai ser eleito, tem que se cuidar porque ele pode não chegar a sumir. Lula. Ui, mas calma. Então quer dizer que... O Lula vai ser eleito. O Lula vai ser eleito. Pode não assumir pelo atentado que vai ter contra ele. Mas se ele ficar com o olho aberto... É bom ser eleito. A equipe de segurança... Eu vi se assume na sua previsão, se se desse aço, se tem alguma visão nesse sentido. Geraldo Alckmin. Sim, matando ele. Então vamos votar. O que é isso, Paulinha? Minha gente, desculpa. Eu sou uma... Enfim. É, minha filha, essa política não vai ser fraca. Não, vai ser uma eleição difícil. Mas então o Bolsonaro sai. Bolsonaro sai. Eu ainda sinto que o Bolsonaro não vai finalizar esse mandato. Eu também. Tem alguma coisa... Tem alguma coisa que você possa fazer pra desobstruir? Ela tá muito bem sensitiva. Porque agora há pouco ela soltou uma aqui nos bastidores. Eu falei, oi, me explica. Ana Paula Sensitiva. Faz muita visão. Você vai ter um quadro aqui com a gente. E eu falei, olha, e meu diretor lá vai ser teu Márcio Esquilo. Não me deixa mentir. Eu sempre falei com ele. Isso é bacana. É legal. As pessoas gostam. A gente dá o banho do mês. Eu tô falando com a Lene pra fazer uma desobstrução também. Pra ver se a coisa pode caminhar de algum outro jeito. O quê? A política. Paulinha. Não, isso já tá líquido e certo. Não. Vamos... Ô, Paulinha. Você acha que essa previsão tem como conceito? Será que tem como? Pergunta ela aí, vai. O quê? Não, eu já perguntei. Não quero nem ouvir a resposta. O que você perguntou, Jair? Eu perguntei. Vocês estavam falando da política. Enfim, certei se tinha alguma coisa... Lula eleito. Você escutou bem, né? Você tava perguntando se tinha alguma coisa pra desobstruir. Parece que ele quer que o Lula seja o presidente. Não. Quem você quer que seja eleito, Paulinha? Ah, outra pessoa, gente. Tipo quem? Tipo quem? Tipo quem? Só pra ela falar. Só pra ela falar. Conte pra ela. Eu já... Eu tô falando em um enigma. Não, sobre o candidato, o outro. Você não faz esses enigmas? A Lene tá falando. Então, mas eu queria saber do outro. Qual que é o que você acha que... Pra falar... Eu já sei quem ela ama. Quem? Moro. Não, gente. Eu tava perguntando se tinha alguma coisa pra fazer para nos obstruir. Sem trabalho. Sem gorar, Paulinha. Bom, amigos. Opina aí nos comentários. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo. Faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906 4248 para fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais!